Sou da tribo do asfalto Meu cavalo é de aço Meu coração bate forte Quando pego a estrada A chuva cai A chuva cai O vento corta O vento corta A tribo roda E chega lá O mundo é minha casa Minha família Meus amigos A estrada é meu destino Não me canso de rodar A chuva cai A chuva cai O vento corta O vento corta A tribo roda E chega lá A chuva cai 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 O vento corta O vento corta O vento corta A tribo roda E chega lá E chega lá O vento corta O vento corta O vento corta O vento corta A tribo roda Viajantes solitários E chega lá E chega lá E chega lá A chuva cai O vento corta A chuva cai 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 A chuva cai